Então a gente vai na rebelião aqui de uma esfera? Pai das Guerras! Logo o Ares aqui A gente tinha pegado aqui a mina de Pergamina né? Urzegui Caraca, o cara tá muito fodido de Ugru, olha isso Não pode ser assim não Urzegui Ele tá bem fortinho, ele tem exército Tá primeiramente José Ou... O Fafnir, o Fafnir não alcança Summona-me, se você puder Mestre de Runecraft Rune, Ricky Fafnir, precisa exército Coloca dois matadores E aí você vem pra cá Pra gente pegar esse porto aqui Aí Cavesar, a gente tá colocando no guarnição né? O marcha tá sendo construído Dá pra liberar os matadores pra dar imaculado na região né? Segurar essa... Opções Cave um pouco aí Aí eu já aproveito pra ver como é que é esses matadores de Ushabit aqui Sinceramente não acho que eles vão ser melhores do que os outros não Porque... Só tem destruição de armadura E armadura né? Matador com armadura é realmente bizarro Acabei de ver isso Matador com armadura E eles não tem o... O... Como é que é o nome? Gol mortal eles tem... Tem... Ok Vamos colocar pra ver vai A função danificada É aqui eu vou ter que... Bater no Urzeg Coz da Arabe pode melhorar essa daqui Hermos do Oeste Essa daqui Não precisa na verdade construir né? O Skarsg tá em guerra com eles velho Se eu não fazer nada o Skarsg vai pegar a cidade de volta aqui Só que ao mesmo tempo tem a cidade do Urzeg que é sinistra né? Se eu não passar a cidade pros anões Então a cor vai ser gerada pra mim Então a gente faz o seguinte Deixa Urzeg vir por enquanto Como é que é o nome da cidade mesmo? Pera aí Mina... Da Pedra Marga Gift... Cara da Karak Mina da Pedra Marga Aí agora a gente vem aqui Ele é do... 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 Goar Fang Não tem problema Já estamos em guerra Goar Fang Vitória acirrada Baixas poucas Vamos ver essas poucas baixas aí Ok Hmm Esmaga a Trapaceira Às vezes até mesmo os mais furtivos são pegos e prevenidos Derrotou a Skard, que chance de buscar mais 20% para o exército, chance de se defender mais 20% Bandeira das cidadelas perdidas, criada pelos senhores das runas vindo das cidadelas perdidas Essa bandeira histórica carrega a fúria dos erros do passado Muito boa essa ai Acho que não da pra passar no próximo turno ali né Tirar morgue ainda ele seria uma boa Aqui vamos colocar... Calibração balística para você atirar mais rápido 20% é muita coisa Minha angra arrependida Minha angra arrependida Minha angra arrependida por guerra Nossa Dorc vai para o level 4 em Acharia que eu peguei o level 5 mais rapidinho que uma capital Tacei menos cois de crescimento aqui demora muito 50 mil não tem no que gastar por enquanto Poderia Pegar mais o matador gigante Tem que botar as colheres de José agora no exército dele Agora dá Aqui não vou conseguir puxar os matadores O José tira esse cara aqui Aí a gente coloca por escolhidos de José aqui E esse aqui Escolhidos de José Ela ia né velho, mas eu não tenho fogo para recrutar por enquanto Vou passar as unidades dela para o arro aqui Depois eu monto o exército de Ogro Porque vai demorar muito o exército de Ogro Não é só sentar e recrutar né A máquina que pega Ogro por osmose É impossível Pode pegar os sabotadores aqui Esse daqui E esse daqui depois que eu vou passar para o carlinha lá Sim Por favor do Grudge Bearer Por favor do Grudge Bearer Ah e agora eu posso fazer a pesquisa daqui dois turnos dos Dos caras de Sartosa Que está aqui né Passemos O José vai sair daqui a avisar ali não Quanto dia que tiver vivo Com certeza a gente vai fazer paz Como é que ele pegou as unidades de baixo também se Ah ele não está com a marca da devastação Só está com a marca de O negócio dos homensfera Inclusive os homensfera quando eles controlam a pele de rebanho Não faz mais nada É mais escaparado É bizarro Apenas mais uma mecânica que só funciona com o jogador Igual o teleporte dos Elvas da Floresta lá A máquina não sabe usar ele não Fica pastando exatamente Só se for O pacto de inagressão não é porque você está de aliança com o Numas ali amigão Então Dava ter qualquer ideia né Relaxa eu vou voltar para pegar essa cidade aí Da onde saiu o Grudge Caca eu achei que Ah ele saiu de Morgana provavelmente Tome uma esfera Será que é possível convidar o Aquela horda bretoniana Para brigar com os caras A pesquisa parece que não liberou A pesquisa parece que não liberou A pesquisa parece que não liberou Eu quero ver, Stone! Senhor de Cláudia! Estou indo. Estou deixando. Estou pronto para falar. Espero que as suas palavras fossem inteligentes. Acredito! Eu sou o... Você pediu por um boon. Mais prudente. Summona-me, se você puder. Para a sabedoria de Valéia. Estou fazendo uma emboscada para tentar pegar o... Wicked para cá. Todas as outras raças que não loram e morrem vão ficar na funeral digno pelos foros afinados. Que eu joguei nessa pedida de cadáveres aí e foda-se. Número não falta para os caras, né, velho? Para que eles não se preocupar. Putz, eu perdi minha reposição porque o cara pegou ali, né, velho? Eu esqueci de contar com essa pequena variável só. Tá, amiguinho. Você já está em guerra com eles. Ele já está em guerra com a guarda, então... Tem esperança, hein. Eu não vou. Eu aceito. O Azerdei está bom, Cavaleiro do Grau pra caramba. Eu confio. Ainda. Eu estou vindo pra cá. Vou passar as unidades pra você aí. É hora de entrar. Para a sabedoria de Valéia! Eu queria pegar mais um de cada destes aqui, vai ficar muito ferronente, na verdade só mais um Torpedo de Troz. Deve colocar mais 4 Barbalonga. Liberar o Eminente na Torpedo de Negra de Arca. Aqui agora a gente pode colocar o nosso Marco, se bem que o level 4 é o pior, só que o level 5 compensa realmente para construir esse negócio aqui. Então sem pressa. Vou liberar o Maquinaréia aqui, já que temos dinheiro. E o que mais? A gente pode deixar aqui guardado o slot, já que não tem muita coisa para construir. A archilharia seria bom para liberar os canhão órgãos, então esquece esse negócio aqui por enquanto e eu já libero aqui também os matadores. E aí fechou. Pode melhorar esse negócio aqui. Na Ordem. Temos um probleminha aqui, eu queria muito atacar a Murghaia agora. Para tirar isso aqui deles. Vamos começar! Com a Grunge-Bearer. Então vamos lá. Olhem com as bolas. Tem alguém saqueando ele aqui, não sei se são eles Quando a gente volta, a gente recupera os territórios ali dos anões Tá de boa Os matadores aqui estão pior que essa outra consperia Aduu 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 Summona-me, se você puder Quanto de ouro a gente está ganhando? Quinze? Um pouco ainda Tem que fazer mais daquela construção Vamos pegar uma artilharia também dos morteiros tortos Vamos pegar depois Só para mostrar para o pessoal, o morteiro mais torto da história Buscaram a fila frustrada, então esquece E o Ikshi pulou para o outro lado ali Já que ele não começa em guerra com o Lupio O Green ainda está com um exército muito bom ali Acredito total O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Aduu Aduu Nossa, libertaram as mãos sangrentas, né? Pura, bicho, não posso ter que ganhar nada na mão que os cara não aproveitam, né? Tem que ficar de babá. Louvor aos deuses ancestrais. Louvor aos ancestrais é o mais importante e não deve ser esquecido. Mantenha os anéis unidos e lembra a eles das suas origens. Decreto de liderança antepassada aumenta a Imaculada a mais 2 e Imaculada a mais 4 para toda facção. Desaparecidos, sequestrem Skaven, normal. O Bob subiu de leve, vamos colocar ali no Jirocopter agora. Vamos ficar estiloso. Vamos pegar aqui a ultima cidade do... Desaparecidos. História pica. Sem problema. Aí a gente pega. O que você quer? Minha dor é brilhante. Minha dor é brilhante. Então aqui a gente põe o abafamento agora E aqui na verdade eu coloco o reforço de armaduras Combinando magia e metal, o Fueiro Rúnico tem várias armaduras com maior solidez do que qualquer outra raça mortal no mundo Agora a galera ganha mais sim de armadura aí, das unidades de exército Sempre que eu falo Stalia eu lembro desse vídeo Bem-vindos a Stalia, cavaleiros Eu não vou mentir, as chances de sucesso de vocês sobreverem são baixas Mas eu farei tudo o que está dentro das minhas capacidades É muito bom É vitória pírrica, não dá, calma aí Bom, o Ikt vai vir putaço agora brigar com a gente aqui, né Espera sentadinho aí, cavizar, que ele vai vir e dar um I Então liberou a tecnologia aqui agora? Não liberou, velho Por que não liberou? Hummm Boa jogo aí, você realmente trollou, hein, velho Eu não posso usar a tecnologia Skaven nem a de pirata por causa dessa tecnologia aqui que eu pedi do rei, velho Poxa Aí eu fiquei triste, velho Sacanagem isso aí, mano Oh, bagulho mó legal, velho Mas tá bom, né, velho? Então fica a dica aí, se alguém for jogar com essa campanha Se você quiser pegar as tecnologias dos Skaven e dos piratas, você não pode pegar o negócio do rei, velho Foda Ah, do Império? Foda-se Eu queria as unidades únicas dessa facção aqui, né A desanões é só o negócio lá do... Do... Das unidades do real lá, né, velho? Só isso A gente pode pegar um deus ancestral aqui também, ó Gruny Reduz o custo de construção Evasão ao usar subterrâneo, tempo de construção reduzido, mais renda gerada Gazul, mais força da arma para lutar contra os mortos Mais liderança, mais imaculada, mais ataque corpo a corpo Valaiad, ganha reposição, crescimento e imaculada Grimnir, a gente ganha ataque e defesa corpo a corpo Nível de recrutos para o matador Mais velocidade para os matadores, mais ataque corpo a corpo, mais dano de arma 25% Tungni, ouro de jornalmente gerado, mais essência magia Aumenta a capacidade de feiro rúnico e imaculada de toda facção Morgrim, taxa de pesquisa Alcance 15% para artilharia e máquinas de guerra Mais velocidade 20% para artilharia e máquinas de guerra Nível de herói recrutado, mais 4 para heróis e engenheiros Smedny, armadura, mais 15 para todos os exércitos Mais 5 de dano perfurante Bônus para a produção de recursos, mais 25% Resistência física, mais 15% para as unidades com Pesado, 100 ou mais de armadura Todos os exércitos Deus inventor Seria o morgrim Não parece que bloqueia o outro Fala que bloqueia, mas é estranho Porque esse aqui tem uma seta para cá É, esse aqui é o deus da forja Que trabalha com metal Esse aqui é o deus da engenharia Isso é esse que manda, mano Vai pensando aí por enquanto Eu vou precisar de crescimento Para liberar esse negócio aqui Já que eu fui bloqueado De recrutar as unidades mais legais Foda Aqui eu vou ter que lutar Então vamos lá Rapidinho É, não tem não Mas eu vou mandar lá O próximo feedback O próximo load O feedback pro cara Ele bloqueia a coisa mais legal da facção Mas aí não é foda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Tentar destruir a torre deles ali Muita os inimigos Foda 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 Prioridade Para os Ancestores Dinocopter Dinocopter Reclap Ah Puxa Jilberra Soltar Agora outra Muito bom essa curva que ele faz pra cima Segura aí galera Segura aí mano O bagulho tá louco em cima Tira esse arqueiro aqui Fazer mais pra cá Ele tá sem visão Tá bom O bagulho vai doer hein Hummm Tá bom É É É O que é isso? O que é isso? Chegue! Seibar! divisão! Eu acho que agora a gente pode mandar a galera lá pro portão. Eu acho que ele deveria tomar uma flash de fogo cair, ainda bem que nós não temos o lógico que ia ser um saco. Tá saindo algum tiro ai gente? Muito silencio. Deixa o barco sangrar em pai gente. Não pode mais sangrar o barco. Selecione dois do zero, reprodutora com um esqueleto inexistente. Sei lá mesmo. Nós demandamos sangue! Mexa agora! Pegue seus cabelos lá! Mexa! Mexa com nada que tenha no jogo. Mexa para atacar! Comece a cair! Deixe-nos arrependimento! Vem longe! Vem rápido! Eu vim aqui pra essa puta de sacanagem, rodo guarda ai avançando! N bargainV多 sicrvel! Vamos lá. O importante é que vocês olharam como eles fizeram essa unidade aí. O importante é que eles fizeram essa unidade. 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 Nós temos escolas para se arrumar! Próximo! Mas eu vou só pôr Time for a Recona Para a sabedoria de Valéia Meio merda, né? Eu acho que eu nem vou pegar Eu não achei muito bom isso aí não Já peguei mesmo um bagulho de engenharia aqui Deixa quieto isso aí, velho Vou colocar aqui agora Sempre pronto, a morte está sempre a um disparo de distância Munição e velocidade mais 8% E para você a gente coloca Armadura menos 30 não, que você já meia papel Põe e recarga a mão Cada projeto elaborado minuciosamente para causar morte com um toque pessoal Força de projeto mais 4% Beleza Você, meu querido O Gorbato saiu correndo por causa do Duke ali Isso é muito bom Pode subir né Você vai tomar atenção por um tempo Mas só por um tempinho Aqui a gente pode colocar aqui agora Os morteiros Quebrado, né? Quebrado normalmente é um elogio Dependendo do jogo Esse aqui é realmente xingamento Acho que vou pegar outro matador gigante cara Porque não tem barba longa mais do machado grande Isto é muito maior Quebrada Ok E aí 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 Vamos escapar dos outros mercenários Summona-me se você puder Aqui tem efemers né, mas a gente pode ignorar eles por enquanto Agora devemos só dar uma base de operação pra ter pra onde a gente ir aqui Nossa, pera que a gente tá aqui? E o que pode fazer para você nesse fã? Sim Que lugar hein? Um arde! Olá Estou louquinho pra ser da confederação minha Só passa Talvez eu pegue o Fafnir pra gente bater ele na pedra do rebanho dos Khazrak É que temos um problema né Tlacua quer atacar os Chevaliers E obviamente eu salvo mais perto Hum E agora a gente ajuda os lagartos Me ficando fora da guerra Ou eu ajudo a Repance E ai? Ok Ok, então Vou recusar A gente não vai participar Fiquei realmente triste velho Tô escrevendo aqui o feedback quando tá passando o turno Hum Pode ser que você tá de qualquer coisa aí Ok lá, vai para... Será que tem como você deixar pelo menos a unidade livre para recrutar no marco e você bloqueia só os bônus na tecnologia, velho? Tipo, eu não vou precisar fazer a tecnologia. Aí eu vou perder os bônus, mas eu ganho as unidades. Pelo menos assim, né, velho? Porque, pô, você teve o trabalho de ir até lá e pegar o laboratório dos caras, velho? Os legais me ajudaram? Do que? E aí André? É, eles me ajudaram não fazendo nada. Mucilão morreu, bom. Bom para o Bretonio poder focar em outra coisa. Tá só guerra. Só ficamos triste que a gente descobriu que não dá para liberar as unidades de Sartose do Praga Skaven porque a gente pegou o negócio que eu rei aqui. E aí, foi F. É, eu mandei o feedback lá para ver se o cara faz só na idade de ficar livre e bloqueia a tecnologia mesmo que se foda. Eu perdoe a guerra. Summona-me se puder. Você me summona para a sabedoria de Valéia. Vamos começar. As runas estão prontas. Vamos. Vamos começar. A guerra! Por que fojas de mim? Por que fojas? Vai só minerador? Tranquilo. Frenesia pode colocar para o... Escolhido de José. Para a sabedoria de Valéia. Perde! O que? O melhorador que você perdeu na hora. É esquisito. Adeus. O que temos aí no repertório? Dois grupos de Infantaria Melis, filho de Strigoi, de Regimento Nomado. Ali tem dois Regimentos Nomados no primeiro, as Anacondas e os Elfos Negros. Ou os Cavalos do Arábia. Acho que vou pegar a Infantaria de novo. Apenas. Eu vou pegar as runas. Vamos. Vou pegar as runas. Vamos. 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 Salva-me, se pudésser. Eu espero. Pode 열ar. Você iria tirar o Agre간? Sim, depende disso. Ok marcado. Eles nem se mexer desse lugar A gente tá puta comigo Acontece né velho Meu tic tac meteu o louco, vou ter que fazer guerra nela por nada Eu espero realmente que esses caras aqui subam e façam estraga ali em cima velho Porque eles estão bem fortes Eles vão ajudar bastante a brigar com esses orcs aqui Já que a galera que tá me mirando dos anões principais Pelo menos aqui nessa região que eu dei pra eles O Exército do Green deve estar sugando toda a renda deles Nosso inimigo vai se mexer Eles não recrutaram nada pra defender a Ekronge Nada, nada, nada Talvez o Gorbad colonize essas ruínas aqui agora E perca metade do Exército aí a gente vai atrás dele É o que eu falei né velho, quando você tá jogando com facção de ordem É bom que esteja um caos no mundo que você tem o que fazer Porque quando a facção de ordem sai muito bem velho Você não faz nada, você fica só assistindo Olha que legal, destruíram a facção Olha mais uma destruída, olha o caos foi destruído É foda não fazer nada Ó, o capital voltou pra nós Acho que bater nos airs do Gorbad já deu uma ajuda hein Depois eu vou comprar a barquivar do Baltazar ali Vamos passar pros anões pra gente fazer comércio com eles E aí Orzeg, aquele exército que a gente já viu isso lá em cima Só porque ele sabe que eu não alcancei ele ali com essa região E é difícil de andar ver se espanta José subiu de level, vamos colocar pra ele Aqui de novo pra galera de duas mãos né Fazer um exército com bastante comunidade de duas mãos fica bom pra ele Eu liberei os matadores do Shabit agora hein Vamos colocar então essa galera aqui Pra gente ver qual é dessa galera aí E aí aqui pode pegar um girocove inteiro de arma de enxofre O que? Acorda com essas pedras de rebanho eu sei que é sem estrinha velho Mas é tudo boi né, basicamente Boi, boi, boi Boi Você sabe quem eu sou? Esse cara tem uma facção Um exército errante Esse cara tem 3 full stack, cara O que vocês fazem amiguinhos? Eles são antigrandes Eu Tem ataque de veneno Eu vou puxar vocês aí pra gente ver Só tem Femmere Scouts Que joga projétil Vamos lá, vou mostrar pra vocês o morteiro mais torto do mundo Vou deixar essa galera aqui A gente pode esperar eles Alcanço 380 esse negócio Ainda assim aqui vai tá Tá bem longe E aí a gente pode colocar um pedacinho aqui de vocês né O restante a gente põe aqui Os torpedos de igual é perfeito pra matar esses bichinhos Tem um monete aqui também Nossa, mas esse terno aqui tá uma bosta realmente Tem que andar pra frente, velho Cadê os filhos de estrigos? Essa galera aqui Perguntinhos Nossa, um monte de camponês né Os sabotadores Que a gente tinha lido mais cedo aí né Tô bastante curioso aqui Demo Charges jugada E aí o irmão terno mais lento do mundo Lento não cego A gente vai ter que realmente Ir um pouco por cima dele né Derr rubro Tudo bem Eles têm nos acompanhado ıyon drakes Se movimenta! Puma-se com os dedos! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Nada pode nos impedir! Sim senhor, rapidamente! Tem realmente muito projeto ali dentro! Só uns passinhos para frente para pegar o câncer Aí, pegou! Pegar o câncer e eles vêm para cima! Talvez dá para mostrar o projeto dele assim Caraca, será? Não precisa de um bonk! Um bonk! Cadê um bonk na cama do bicho? Não tem nada da pedra! Só pode ficar esperto! Será que vai ser ele para cima? Agora sim! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Perceba agora! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Olha a morteira! Pensa em! Vocês arrumaram isso! Olha lá! Ele se divide em 300 tiros! É muito difícil acertar o tiro que você mandou acertar! Ele acerta tudo o que está em volta, menos o que você quer! Estou pronto! Pensa em! Pensa em! Pensa em! Pensa em! Para os Ancestors! Ahacakos! Т'veiú! Na cabeça! O primeiro é prido! Com certeza! Se não for gargalo amigo! No inimigo! Lâm conhecemos? Talvez! O primeiro são correntes! M取ções! Eiật! VaiRight! Com o centro de Pfeisa! Eles estão mudando! Vou pegar o Sobre ali Prontos! 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 Estrela! Eu sou o Ranking Lord! Columniadores! Vá! Vá! Todos! Trontos! Vá! A equipe de moldes! Atenção! 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 O que é que vem? Atenção! Os antigos! Atenção! Atenção! Não, não, não! Nós vamos ter vingança! 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 Skar! Vingança! Vingança! Anul! Mudem as ruas! Não eles se eles ficarem próximos! Isso faz os caras perderem velocidade pra caramba! Isso é um reconhecimento! Vingança! 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 Sim! Acho que esse morteiro mata mais se você manda ele atacar melee. Não é nem exagero! Vingança! Vingança para atacar! Kazook! Jowey Atsen! Pronto para tentar! Brunchmower! Sim! Vingança! Kazook! Trap! 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 Ouça, cai agora! Trap! Mudar agora! Torre tudo sem um menino! Quatro! Sim! Sim! Ataca os Ocs! Anul! Iron Drakesgr 세! und horror! Eu atirei, você não viu? Acertei o cara, deu um bonk, ele tira nem divide quando você atira Aqui ó, tira nem divide quando você que atira Não sei o que você tem que fazer, mas não dividi Se eu soltar a mira... nem soltando a mira, é só uma mortura normal E aí